Aprendemos aqui então que no primeiro encontro, quando o santo não bate, o que você faz? Ah, eu saio nem de fininho não, eu saio correndo mesmo, falso, não dá. Eu saio na maior cara de pau, eu falo muito obrigada, foi ótimo, você é incrível. Olha aí, essas duas tem cara que já marcaram, já passaram por isso, você também? Eu tenho uma tática amiga. Atenção, a tática da Tati, a Tati tem tática. Você manda uma mensagem para a amiga, fala, me liga daqui a 10 minutos, diz que tem um problema, você precisa me ajudar. Aí a amiga vai ligar, eu faço isso com você no próximo. Te mando mensagem. Amiga, preciso de você urgentemente. Aí você vai lá e vai dizer, olha, preciso ajudar uma amiga, nunca me deixou na mão e agora eu preciso retribuir. E aí, ó. Ainda sai de educar. Tá vendo? Então vamos lá, ó aqui, quando não bate no primeiro encontro, é difícil, entendeu?